Já tá aqui no cabelo, agindo por alguns momentos Depois nós vamos tirar o produto Olá pessoal, estou de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal E quem chegou aqui pela primeira vez e não me conhece ainda, eu sou a Tamares Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal e se achei demais Pessoal, no vídeo de hoje eu irei fazer a minha primeira lavagem pós-progressiva junto com vocês Apliquei pela primeira vez progressiva no salão Nunca tinha aplicado progressiva, na verdade Já tinha aplicado outros produtos, mas não progressiva Tava há algum tempo, anos, sem usar nenhuma química Fui para o Botox, raiz, mais ou menos assim, um palme eu apliquei no salão E também fiz uma aplicação em casa Tudo isso no intuito de parar mais com prancha Eu parei? Não Fiquei no vício de fazer prancha toda semana Então foi isso que me levou a buscar o alisamento da raiz das pontas com progressiva Tomei ansiosa para ver o meu resultado pós-lavagem em casa Mas foi isso com o resultado Olha o brilho desse cabelo pessoal Olha só o brilho Então, meu cabelo é assim, cacheado Gosto dele cacheado, acho ele bonito Mas eu não consigo me acostumar a sair com ele assim, molhado Poucas vezes eu saio com ele natural Dá um pouco de trabalho E também devido a eu usar a prancha toda semana, estava estragando muito o meu cabelo Então eu quis evitar fonte de calor Apliquei a progressiva e agora eu vou me afastar um pouco do secador e da prancha Então, tô ansiosa É isso pessoal, no próximo vídeo aqui agora, a seguir Eu vou lavar o meu cabelo junto com vocês e mostrar o resultado Fica aqui com o resultado do cabelo lá no salão, no videozinho que eu fiz no salão Fica aqui com o resultado do cabelo Vou começar com os cuidados pré-lavagem. Mas antes de tudo, eu vou colocar um óleo no meu cabelo. Procurei óleo de babosa, não encontrei. Vou utilizar esse reparador que eu tenho em casa, que ele vai me ajudar também. Vou colocar só nas pontas, para evitar quebra e também não ficar ressecado os cabelos. É muito importante fazer o pré-shampoo e eu indico muito. Vou deixar por alguns minutos o meu cabelo preso e vou dar continuidade depois. Agora, gente, eu venho com o famoso Scala, né? Esse aí eu comprei já para me fazer o pré-shampoo. Quem não conhece, ele também tem essa hidratação para usar depois. Antes de tudo, vou enluvar bem meu cabelo aqui, as pontas. E também vou deixar, aguardar alguns minutos para agir bem no cabelo, né? Vou pegando mechinha por mechinha e vou enluvando. Então, vamos lá. Já se passaram alguns minutos e agora eu vou lavar meu cabelo naturalmente. Depois vou hidratar com aquela hidratação que eu mostrei para vocês e condicionar. Prontinho, gente. Terminei de lavar, hidratar, já condicionei. Coloquei agora esse protetor térmico. Não vou finalizar com nenhuma fonte de calor. Vou estar voltando já já para mostrar o resultado para vocês quando ele estiver seco. Vou deixar secar naturalmente. Voltei, pessoal. O cabelo já está sequinho. Sem nenhuma finalização. Segui todo aquele passo a passo que mostrei para vocês no vídeo anterior. E deixei secar naturalmente. Olha só. E sem mais delongas, deixa muito, muito seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui no canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês e mais ideias para trazer aqui no canal. Beijos. Tchau.